O esvaziamento das lojas na pandemia e o aumento das vendas online fizeram com que as grandes marcas repensassem os seus espaços físicos, criando novas tendências que vão além do ato de comprar. A estratégia varejista hoje é o FIGITAL, ou seja, conectar as lojas físicas às lojas digitais. No meio das árvores, na Avenida Movimentada de São Paulo, uma fábrica de chocolate. Delícias temperadas pelo gosto do freguês. Quem visita pode escolher os ingredientes, personalizar a barra do recheio à embalagem. Opção desta chocolateria que expõe para o cliente até a origem do cacau. A gente faz um tour na fábrica, na nossa mini fábrica, onde a gente explica todos os processos, conta um pouco da história dos produtores, dos pequenos e médios produtores lá do sul da Bahia, como que a amêndoa chega aqui para a gente em São Paulo. E esse tour, assim, é extremamente procurado de final de semana, principalmente com famílias. Então, assim, as pessoas querem muito conhecer isso, querem muito saber da história e não simplesmente comprar o chocolate. Em tempos de distanciamento social, das frias compras online, envolver um cliente um a um é receita de sucesso. Criando, construindo narrativas visuais relacionadas com a experiência de compra, utilizando as experiências sensoriais, lembrando que os nossos órgãos do sentido são as nossas janelas para o mundo, mas também nos conectam com a nossa memória afetiva e, portanto, dar significado ao ato de compra. Do global ao exclusivo, esta loja de cosméticos transformou a perfumaria em ritual. Dá para escolher uma das dezenas de fragrâncias prontas ou se aventurar numa autodescoberta olfativa. A gente passa essa uma hora, uma hora e pouco juntos, entendendo olfativamente como é que essa pessoa está nesse momento. Porque é muito difícil você trazer em palavras técnicas aquilo que você gosta. Fora a laranja, a rosa, talvez o cedro, existe um mar de opções olfativas. E aqui a gente passa esse tempo explorando esse momento da pessoa. Ela fala para mim em adjetivos e eu traduzo em matérias-primas, em cheiros, em acordes, em fragrâncias. O cliente já não precisa mais vir à loja para comprar. Ele vem para viver uma experiência. Pode trazer embalagens vazias, inclusive de outras marcas, para serem recicladas. Pode trazer o cachorro para passear ou até sentar para tomar um café. Produto com toque de humanidade é garantia de aroma perfeito. No mundo onde tudo está se digitalizando, onde só fala do tipo, tudo vai acabar no digital, que a gente continua acreditando na experiência com as pessoas, com o toque e com a presença humana.